Boa noite a todos. Estamos começando o 5º Festival de Cinema de Murié. Eu sou Thaís de Jesus. E eu sou Gil Nahara. Gente, todo o nosso esforço é para manter as atividades culturais nessa época de isolamento social, levando ao público a força e a beleza do cinema brasileiro. E isso sem falar da importância do nosso cinema regional, que cresceu ainda mais esse ano. Então, se, de um lado, não acontecerá novamente o encontro presencial, que sempre movimenta muita energia e alegria, enchendo a sala de cinema com a boa vibração do público de Murié e região, por outro lado, o Festival Online levará sua 5ª edição aos quatro cantos do Brasil, crescendo cada vez mais e exibindo uma seleção de filmes de excelência. Vamos ver aqui agora um clipe com as imagens dos filmes que estão no nosso festival. Música Música O quinto festival de cinema de Muriaé é um evento cultural que busca sua permanência com a exibição de curtas-metragens produzidos em todo o Brasil, além de workshops disponíveis no site. O festival está acontecendo totalmente online, desde as inscrições e a seleção até a exibição dos filmes. Lembrando que esse evento contou com uma equipe super experiente de organizadores, já conhecidos de vocês, Fernanda de Paula, Euler Luz e Caio Oliva. Além dos curadores e críticos de cinema, Igor Amarante, Luiz Fortunato, Alessandro Carlos, Julia Rothband, Micaela Amaral, Monique Medeiros e Nádia Ângelo. E claro, contou também com a super competente equipe técnica, liderada pelo grande Rafael Fields e Horácio Oliveira. Além da intérprete de Libras, Juliana Amaral, que vocês estão vendo no quadradinho aqui embaixo. Oi, Juliana! O nosso festival surgiu em 2017, e suas três primeiras edições foram presenciais no Teatro Municipal Belmira Vilas Boas. E desde 2020 está acontecendo de forma online. Apesar dos novos dilemas que estamos enfrentando, o cinema e a cultura como um todo devem permanecer vivos, fortes e combativos. É isso mesmo, Thaís. Bom, gente, o festival vem crescendo a cada ano. Este ano, nós tivemos 947 filmes escritos, de todo o país. Nesta edição, serão premiadas 17 categorias, distribuídas em duas mostras, a nacional e a regional. Ao abrir espaço para as produções regionais, abre-se uma vitrine para os nossos filmes em todo o país. Essa forma online de vivenciar o cinema não é apenas válida, como também necessária. As coisas precisam se reinventar no meio desse cenário. A linha curatorial do 5º Festival é direcionada para filmes criativos, inovadores e de entretenimento. O que assegura um evento agradável para todos os públicos, destinando-se a todos que têm algum interesse em cinema, tanto na produção quanto no consumo. A produtora do festival, Fernanda de Paula, que também é cineasta, veio dar o seu recado aqui. Boa noite a todos. Quero falar da importância desse evento, de estarmos oferecendo ao público essa diversidade de filmes de todo o Brasil. Buscamos incentivar os jovens cineastas e prestigiamos os antigos, criando esse formato online nesse momento em que o cinema brasileiro é fundamental para levar entretenimento e cultura às diferentes camadas sociais. Lutamos em defesa da classe artística. Buscamos compromisso e liberdade de expressão. Uma salva de palmas para o cinema brasileiro. O cineasta Euler Luz, que é o diretor e curador do festival, também mandou o seu recado. Vamos conferir. A realização pela quinta vez consecutiva do Festival de Cinema de Muriáé constitui a melhor prova não só do sucesso, mas também da sua necessidade. Em tempos sombrios, como esses que estamos atravessando, com o desmonte dos aparelhos culturais do país, com a perseguição sistemática aos artistas, técnicos e produtores culturais, os festivais de cinema que pipocam por todo o país representam um espaço de luta e de resistência. E dessa forma que enxergamos o nosso festival. A quinta edição do Festival de Cinema de Muriáé entra em uma nova fase de sedimentação e de amadurecimento, o que vai, inevitavelmente, refletir-se nos filmes selecionados para este ano. Como podemos verificar, as mudanças culturais precedem as transformações políticas. Eu quero agradecer demais à equipe de curadoria, que precisou de muito esforço para se debruçar sobre os quase mil filmes de todos os rincões brasileiros inscritos nessa nova edição. Eu espero que vocês se divirtam bastante. A diretora da Fundarte, Fundação de Cultura e Artes de Muriáé, Gil Canapier, está aqui também com uma palavrinha para a gente. Gostaria de parabenizar o Euler, a Fernanda, todos os organizadores do 5º Festival de Cinema de Muriáé, e também parabenizar aos participantes, tanto nas etapas locais, regionais e de todo o nosso Brasil, que vem engrandecer esse Festival de Cinema de Muriáé. Nós fazemos parte de um polo de audiovisual, e esse Festival, nesse cenário, só nos enriquece. Parabéns a todos, sucesso a todos das apresentações do Festival. Esse é um valor muito grande da nossa cidade, que está já fazendo parte do calendário das ações culturais de Muriáé. Obrigada a todos pela participação. E o Fabiano Júnior, professor da Escola de Audiovisual Carlos Scala, também de Muriáé, veio nos dar o seu alô. Olá, pessoal, sou o Fabiano, da Escola de Audiovisual Carlos Scala. Queria parabenizar o Euler, a Fernanda, e toda a equipe que está realizando o Festival de Cinema de Muriáé, e destacar a importância dele, não só para o Muriáé, para toda a região, como para todo o país. Esse grande espaço para a exibição, para a participação das grandes obras que são realizadas. E queria dar um abraço também para o pessoal da Escola de Audiovisual, para os alunos que estão participando esse ano do festival também. Valeu, um grande abraço. O quinto Festival de Cinema de Muriáé é patrocinado pelas ações emergenciais da Lei Aldir Blanc e recebeu apoio do IFE Sudeste Campos Muriáé e da ANLI, Academia Muriáense de Letras, a quem agradecemos. Hoje estamos vivendo mais uma noite banhada a cinema. Cinema é cachoeira, segundo Humberto Mauro. E o cinema na forma de curta-metragem. Divirtam-se e apreciem a exibição do nosso festival no site festivaldemuriaé.com.br. Assistam aos filmes que ficarão disponíveis até quarta-feira, 30 de junho, hein, gente? E venham assistir a live de premiação neste sábado, às 20 horas, com a participação de produtores e atores. Por fim, queremos prestar nossa solidariedade às famílias dos mais de meio milhão de mortos pela pandemia, sabendo-se que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivéssem tido respeito pela ciência. O quinto festival quer apresentar ainda o seu apoio ao projeto Lei Paulo Gustavo, a favor da cultura. Incríveis os concorrentes do nosso festival, não é, Gil? Nossa, os filmes estão incríveis! Bom, gente, encerramos, então, esta noite maravilhosa do quinto festival de cinema de Moriaé. Muito obrigada, pessoal. O nosso evento ficou ainda mais bonito com a presença de todos vocês. E até sábado na nossa live de premiação. Não percam! LEGENDAS PEDRODU subir Música Transcrição e Legendas Pedro Negri